O terror de muita gente, a questão mais difícil da prova do Enem de 2015, e uma das mais difíceis do Enem, né? Vamos lá. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação, ítulo igual a logx, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Observando essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão angélica que determina a altura do vidro é... Gente, eu deixei até resolvido aqui em outra folha para facilitar aqui nosso vídeo, mas vamos lá. Aqui eu tenho um x inicial, que chamei de xi. Aqui eu tenho o nosso n, né? A altura foi dividida ao meio. E eu vou ter, então, duas equações que eu posso montar. Uma aqui da parte de cima, né? Onde eu posso chamar de h sobre 2 igual a log de x mais n, tá? E eu tenho uma da parte de baixo, que eu posso chamar aqui de h sobre 2 vai ser igual a menos, né? Ó, menos h sobre 2, perdão, que está aqui na parte de baixo. Menos h sobre 2, que está na parte negativa. O x está aqui, esse que está aí embaixo, então ele é negativo. Menos h sobre 2 vai ser igual a log de xi, que ele está aqui, tá? Exatamente aqui. Então, o que é que eu posso fazer, então, galera? Olha só. Eu tenho aqui essas duas equações, h sobre 2 igual a log de xi mais n. E eu tenho também essa equação aqui, que é o menos h sobre 2, que é a parte de baixo, igual a log de xi. Já de cara, aqui eu passo 2 multiplicando, deu isso. Tenho aqui uma equação. E aqui eu passo 2 multiplicando e o sinal negativo para o outro lado. Eu tenho essa outra equação. De cara, já que eu tenho h igual a isso, e h igual a isso, eu posso igualar essas duas equações. Então, eu tenho aqui, ó, 2 log de xi mais n, igual a menos 2 log de xi. Corto o 2 dos dois lados. Aqui do negativo, passo para o outro lado. Posso chamar de log de xi mais n, mais log de xi, igual a zero. Beleza? Já de cara, gente, eu tenho a propriedade de logaritmo, que multiplicação vira a soma, ou a soma de dois logaritmos, eu posso fazer a multiplicação dos dois. Então, eu vou fazer isso. Esse xi, eu vou multiplicar esses dois. Então, fica log de xi vezes xi mais n. Beleza? Então, eu posso fazer a distributiva aqui, ó. Xi vezes xi, xi ao quadrado, xi vezes n, xi e n. Eu tenho que... Aqui está igual a zero. Eu sei que log de 1 é zero. Todo número elevado a zero é 1, né? Então, log de 1 é zero. Então, pense comigo no seguinte. Isso daqui tudo, eu posso igualar a 1, tá? Então, xi ao quadrado mais xi, n, igual a 1. Passo 1 para o outro lado. Jogo aqui em báscara, né? Menos n, que é o valor de b, mais ou menos. B ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o valor de a, vezes menos 1, que é o valor de c, dividido por 2, vezes o valor de a, que é 1. Aqui do outro lado. Simplificando, então. Eu tenho que xi é igual a menos n, mais ou menos, a x quadrada de n ao quadrado mais 4, que é o que sobrou disso daqui, dividido por 2. E agora eu pego essa equação aqui. E no lugar do xi, eu vou colocar o que eu descobri que é o valor do xi. Então, deu 2 log de... Olha só. No lugar do xi, eu coloquei o que ele vale. Menos n, mais ou menos, a x quadrada de n ao quadrado mais 4, sobre 2, mais n. Eu tenho menos n sobre 2, mais n. O número menos metade dele, sobre a metade do número, né? Então, sobrou isso daqui, que é justamente a alternativa letra E. Então, marcou a letra E, acertou essa questão. Beleza? E caso queira revisar toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. E aí